Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e faça de cada um de vocês uma fonte, uma fonte de paz, uma fonte de alegria, uma fonte de experiências, uma fonte de maturidade, uma fonte de vida para aqueles que rodeiam vocês, tá bom? O que o Espírito Santo acabou de nos dar neste momento? Jesus disse assim, o reino dos céus, o reino dos céus, que nenhum ser humano viu, que nenhum ser humano vê, o reino dos céus, que a gente imagina, mas não vê, não é? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. É muito forte. É semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, quer dizer, o tesouro traz esse gozo imenso, essa alegria, essa alegria indescritível, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele tesouro. Sabe qual é o tesouro, minha amiga e meu amigo? Você sabe qual é o tesouro? É o dinheiro desse mundo, os dólares, o ouro, a prata, casas, o sucesso, tudo que esse mundo nos dá, nos proporciona, fica por aí. Vai pegar fogo, vai acabar. Tudo que esse mundo tem, tudo que o mundo tem, vai acabar. Mas esse tesouro, esse tesouro que é semelhante, ou melhor, o reino dos céus que é semelhante a esse tesouro escondido, ele está dentro de você, minha amiga e meu amigo. Você acredita nisso? Esse tesouro está aí dentro de você. Não importa se você seja pobre, miserável, rico, se você tenha conhecimento, se você seja uma pessoa bem formada, profissionalmente, tenha diplomas, PHD disso, PHD daquilo, se você é uma pessoa bem educada ou se você não tem formação nenhuma, talvez você não saiba nem escrever ou ler, não importa, não importa se você é branco, se você é negro, se você é homem, se você é mulher, não importa se você é bom ou se você é mal, não importa quem você seja, o tesouro está aí dentro de você. Aí você pergunta, como o tesouro, eu vivendo essa miséria, desempregado, cheio de dívidas, como que esse tesouro está dentro de mim? Esse tesouro está aí dentro de você. Só que você não descobriu esse tesouro. Aqui está o segredo. O reino dos céus é semelhante, é como um tesouro escondido. O tesouro está aí escondido dentro de você. Não é no campo, não. Está escondido dentro de você. E quando você achar esse tesouro que está dentro de você, você não achou ainda, mas quando você achá-lo, então pelo gozo dele, você vai, vende tudo, tudo que é físico, tudo que é material, tudo que esse mundo nos proporciona. Você desfaz de tudo. Você desfaz da sua visão física e foca na sua visão espiritual. Para que esse tesouro venha lhe proporcionar não apenas um reino material, um reino limitado, com prazo de validade, não. Mas para você morar, viver no reino dos céus, o reino da eternidade, onde habita o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de todo o infinito. Sabe qual é o tesouro, minha amiga e meu amigo? É a fé. A fé viva no Deus vivo. Isso é religião? Não. Isso é fé. A fé é o canal de comunicação pessoal entre você e Deus. Essa comunicação pessoal, você e Deus, faz você tomar posse do reino dos céus. Esse é o tesouro que você carrega. Quando você descobrir esse tesouro, então nada vai ser impossível para você. Todos os seus sonhos, tudo aquilo que você nem pensava em ter, Deus vai realizar. Por conta desse tesouro que está aí dentro de você, que é a sua fé. Foi isso que aconteceu comigo. Eu conheci esse tesouro. Eu descobri esse tesouro. Eu achei esse tesouro. Esse tesouro é a fé. Mas que fé? A fé que vem da fonte da água da vida, da fonte do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá essa fé. O Espírito Santo é o que está dentro de nós, que nos mostra esta fé, que nos revela esta fé. Essa fé que o mundo não vê. Ninguém vê. As pessoas olham para você e desprezam, porque você é uma pessoa que não tem nem aparência. Você é uma pessoa que não tem presença. Você é uma pessoa totalmente perdida para esse mundo. Ele desconsidera você. Você é uma pessoa, tem sido uma pessoa desprezível. Mas para Deus, quando a pessoa descobre esse tesouro, quando a pessoa descobre que há dentro dela esse tesouro, que é o reino dos céus, como o reino dos céus, que é o reino da fé. Donde vem, pelo Espírito Santo, a fé sobrenatural. A fé que nos faz ver o invisível, crer no impossível. Minha amiga e meu amigo, Deus tem essa fé para você aí. Está aí dentro de você. O dia que você descobrir, você vai desfazer de tudo. Não é que você tenha que vender sua casa, vender seus bens para adquiri-lo, não. Mas é que você tem que tirar o coração de tudo, de todos. Seus entes queridos, de tudo, 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 tudo. Você tem que se despojar dos seus valores materiais, dos seus valores sociais, dos seus valores familiares. Você tem que colocar o Senhor Jesus como o Senhor na sua vida. Senhor. E você serva, servo. E aí sim, desse tesouro que é a fé, vai nascer, vai brotar, vai realizar os seus sonhos, sem você ficar ansiosa, preocupada, preocupada, nada disso. Você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. E quando você passar para a eternidade, aí sim, aí é só alegria. Aí é gozo eterno, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O tesouro está aí dentro de você. Use esse tesouro. Invista nesse tesouro. Compre esse tesouro, se é que você não tem. Compre o campo que está esse tesouro, porque ele está escondido aí dentro de você. O dia que você descobrir, ah, aí já era. Você será a pessoa mais feliz da face da Terra. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da fé. É o Espírito do tesouro. O Espírito Santo é o Espírito da alegria, da paz. O Espírito Santo é o selo, é a marca. É o de, como se diz, o título de propriedade. Que a partir do momento que ele vive em você, você não pode ser tocada por nada. Nem por demônio, nada por diabo, por azar, qualquer coisa. Você será a pessoa mais feliz do mundo, embora tendo que enfrentar, lutar contra os problemas que você vivencia aqui no mundo. Mas você será feliz sempre, por toda a eternidade. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Até lá. Tchau. Tchau.